Para mim, uma das dicas mais legais que eu já falei para os meus alunos do Olococriação é o seguinte. Como o dinheiro nunca chegava até mim e eu tinha que inverter isso, eu tinha que virar esse jogo, olha o que eu comecei a fazer. Porque eu não recebia mais dinheiro. O dinheiro começou a ser feito por banco, né? Então, eu nunca recebia dinheiro. O dinheiro entrava e ele saía. E aí, se eu tinha que depostar para alguém, eu simplesmente transferia. Só que a grande sacada. Quando eu entendi que o dinheiro tinha que chegar até mim, que eu tinha que pegar no dinheiro, cheirar o dinheiro, eu tinha que namorar o dinheiro, eu tinha que dizer eu te amo e você me ama e nós somos felizes para sempre juntos. E eu queria ter um relacionamento amoroso com o dinheiro, fazer as pazes com eles. Eu estou aqui, você pode vir até mim porque eu te amo. Eu precisava realmente fazer as pazes com o dinheiro. Olha a grande sacada. Se eu tenho que fazer qualquer pagamento, o que eu faço? Eu começo a sacar o dinheiro. Eu começo a sacar, eu fico um dia com aquele dinheiro e depois eu faço o depósito. E isso para mim foi a grande sacada. Meu Deus do céu, gente, vocês não têm noção. Vamos supor que eu tenho que fazer um depósito de 5 mil reais na minha empresa. Ou, sei lá, você tem que pagar a luz. O que eu fazia? Sacava. Por que eu fazia isso? Por que eu fazia? Não, 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 não. Nem me entrega. Pelo amor de Deus, eu não entrego porque eu não posso gastar. Não, não pode passar pela minha mão. Então, o dinheiro já não chegava mais na minha mão. Eu já repelia ele. Então, o que eu comecei a fazer? Sacar. E aí, eu ficava um dia com aquele dinheiro real. Eu ficava com aquele dinheiro. Namorando aquele dinheiro. Modo de falar. E eu lembro que eu contava o dinheiro. E eu fazia os montinhos. E eu lembro que as crianças eram pequenininhas. Me lembro que eu morava ainda no escritório, lá na minha empresa. Eles tinham que ir 3, 4 aninhos. E eu ensinava eles a contar o dinheiro. E aí, a Laura e o Arthur separavam em notas de 2 reais, de 5, de 10. Tudo, sabe quando você separa tudo certinho? Cabeça com cabeça. Ou seja, no lugar certo, né? Organizar o dinheiro. E aí, fazia os montinhos. E contava aquele dinheiro. E aí, depois, eu ia lá e contava de novo. E aí, eu botava eles nas borrachinhas. Olha... Não, colocar dinheiro nas borrachinhas é o auge da riqueza. Porque é sinônimo de riqueza, né? Ficava aqueles bolinhos de dinheiro. Exatamente como eu visualizava. Então, essa pra mim foi uma grande sacada. Foi começar a sacar o dinheiro. Ficar com ele, pelo menos um dia. Apreciando ele. Magnetizando ele. Namorando ele. E assim, eu realmente... Meu Deus do céu. Eu pegava ele na mão. E eu fazia as técnicas. Vamos supor que eu estivesse aqui. Eu pegava o dinheiro. E eu colocava aqui no meu coração. E eu ia pra minha técnica. E quando eu voltava, eu olhava pra ele. Pra mim... Pra mim, que significava fazer as pazes com o dinheiro. No meu filtro. Ou seja, na minha história. Talvez pra você, seja a reconciliação. Ou seja, eu estou aqui... Mas pra mim era um processo, assim, de me tornar um imã do dinheiro. Então, eu tinha que tocar nele. Eu tinha que sentir ele. Eu tinha que contar ele. Eu tinha que saborear ele. Ver ele. Ouvir ele. Me lembro que eu fazia um leque de vento. Tudo pra que eu pudesse manusear esse dinheiro. E mostrar pra minha mente que eu sempre tenho dinheiro. Porque o significado somos nós que vamos dar. Então, aquilo era um processo de co-criar dinheiro. Era criar um ninho de dinheiro, digamos assim. Porque estava no processo, então, de tocar. Então, essa foi uma grande sacada. Foi sacar o dinheiro. E apenas no dia seguinte, ou dois dias depois, dar um rumo praquilo que era necessário. E eu lembro que, às vezes, eu tinha pagamentos altos. Porque eu me refiro não às minhas contas, mas às contas da empresa. Vamos supor que eu tivesse 10 mil reais se eu pagasse de algo. Eu sacava os 10 mil. E eu ficava uns dois dias com aqueles 10 mil reais, gente. Contando ele. Fazendo técnicas com ele. Beijando aquele dinheiro. Olhando na minha carteira aquela quantidade de dinheiro. Só que não era mais um olhar de... Vou gastar tudo. Muito pelo contrário. Eu estava em processo de reprogramação. E era lindo. Era lindo. Era lindo. Era lindo. Eu sabia. Porque, assim, se fosse antes, de todo o meu entendimento, eu talvez estivesse com esses 10 mil reais, vamos supor, daquela conta que eu tenho pra pagar. Mas eu estaria sentindo escassez. Eu estaria sentindo falta. Mas nesse processo de cocriação, não. Eu estava extremamente muito feliz de ter uma conta pra pagar. De ter o dinheiro pra pagar a conta. Porque se tu é bem sucedido, você tem conta pra pagar. E aí E até a próxima.